Não sabe que educandário é sinônimo de escola A palavra saliência corresponde a quebra-mola E que tanto faz dizer lira como se dizer viola Se vê galinha d'angola não sabe se é guiné Discórdia que armadilha seja o mesmo gereré Quer ser sábio, mas é bobo, não quer ser bobo, mas é Se vê falar de aguapé não sabe que é planta aquática Mistura tempo de verbo, troca classe de gramática Quando dá fé está perdido entre teoria e prática Não sabe quem a didática dirige a aprendizagem Não serve pra ser ator por transmitir falsa imagem Tremendo em cima da base do emprego da linguagem Mesmo sem comer pastagem às vezes passa por burro Por discordar que balido é sinônimo de sussurro Não passa de ignorante, de sorumbático e casmo Ignora que o esturro possa ser torrefação Se for fazer um discurso vai passar decepção E se fizer um discurso não terá aprovação Se faz uma redação, mas é por fora da norma Quando comete uma gafe, briga, mas não se conforma Prossegue falando errado mesmo depois que se forma Tenta distorcer a forma da justa expressão verbal Se acaso sair do sítio pra morar na capital Não inova o conteúdo que traz da zona rural De leitura labial não conhece patavina Quando é pra falar em público ataca uma adrenalina Que o nervosismo é maior do que a gente imagina Coloca culpa na sina por não praticar leitura Tem como se corrigir, com preguiça não procura Pode ser rico de bens, mas é pobre de cultura Na festa da formatura da uma de primitivo Porque finda misturando sujeito e substantivo Adjunto e adverbo, acrase e adjetivo É menos informativo e mais desatualizado Triste por ser excluído do mundo globalizado Como um produto sem chance de competir no mercado Prossegue falando errado, sofre mas não renuncia Prefere mudar de assunto do que mudar a grafia E erra mais quando escreve do que quando pronuncia Não é o cego de guia, mas é o de consciência Por mais que ele seja adulto, alimenta a inocência Prefere levar um murro do que uma advertência Coloca uma reticência no lugar do circuflexo Pra ele o dicionário é um troço mais complexo Do que usar camisinha na hora de fazer sexo